Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nos Estados Unidos, mano, diretamente pra vocês aí do Brasil, velho, e todo mundo, né? Por que não? Mano, é o seguinte, mano, eu me chamo Gabriel, mas todos me conhecem como Jazz ou JZ. Então, se você não for inscrito, se inscreva aí e me segue no Instagram, demorou? E é o seguinte, rapaziada, hoje eu tô aqui com meu amigo Tiagão aqui, mano, salve, Tiagão. Salve, molecada, salve, salve, rapaz. É isso aí, Tiago, eu tô meio distraído ali, porque, não sei se vocês perceberam um bagulho na mão dele ali, mano. Mostra aí pra rapaziada aí, ergue a mão pra dizer. Qual? Esse aqui, ó? É, esse bagulho aí mesmo, mano. É, ó, é isso aí, é isso aí. Mano, é o seguinte, mano, hoje a gente vai, mano, enfim, segue o vídeo aí, segue o vídeo aí, porque vocês vão passar muito cagaço junto com nós, mano. É isso daí, mano, e tá aqui o Leigh Johnson também, manda salve, Leigh Johnson. Salve, salve, moleque. É isso aí, o canal deles vai estar aí na descrição, também os parceiros é nosso do canal, e vamos que vamos, rapaziada. Youtube na área, um, um, dois, três, bora pro vídeo. E ela faz o que nem uma outra paz. Rapaziada, eu tô aqui embaixo, mano. A rapaziada toda já tá lá no caramba, mano, do Leigh Johnson, e a gente tá indo pra lá, mano. Vocês estão percebendo aí que já tá escurecendo, né, mano? E a gente tá indo pra, mano, enfim, dentro do carro eu vou falar pra vocês, vou posicionar a câmera lá certinho. É, primeiro eu vou filmando atrás. Cadê os caras, mano? Será que eles estão aqui no seu somente do lado do apartamento? Não. Caramba, velho. Onde que os caras tá, velho? Caramba, mano. Cadê os manucos? Cadê eles, cadê eles? Cadê os caras, doido? Qual foi, mano? Caramba, mano. A procura do Leigh Johnson e do Thiago. Cadê eles, velho? Cadê esses doidos, mano? Qual foi? Ixi, mano, vou ter que ligar pra eles aqui, mano. O que tá acontecendo? Ah, eles aqui. Oh! Qual foi, doido? Deixou pra trás? Pra trás. Pô, entra aí, mano. Eu soubeu você lá, meu. Qual foi, mano? Peraí, eu sumei. Eu vou sumir aqui, é o seguinte. Eu vou gravando aqui. Você que vai dirigir? Eu que vou dirigindo. Meu Deus. É, agora tem a carta aqui nos Estados Unidos, a provisória me tem, pô. Entendendo nada. Vamos embora. Vamos tirar a oficial aí depois, hein. Pra onde que é, Leigh Johnson? O GPS tá apontando aí que você sabe onde que é. Vamos vir à esquerda aí, ó. É o seguinte, rapaziada. Ele direito. Isso é direito, irmão. É, eu acho que ele virou à direita, né? Eu falei à esquerda. Calma aí, eu vou fazer o retorno aqui, porque esse carro é grande. Ai, ai, caralho, moleque. Lá não tinha como. Cala, dois. Não bateu, não. Só subiu um pouquinho a guia ali. Isso aqui custa grana, adoro. Não pode ir reto aí, maninho. Vambora. Que é o seguinte, rapaziada. Vira à direita aí, ó. Bora aqui. À direita aqui? Vambora. É o seguinte, rapaziada. A gente tá indo no local, mano. É muito... Um lugar muito... Como posso dizer? Vira à esquerda. Muito difícil, mano. Muito difícil. Esse lugar é à esquerda aqui. Vira à esquerda. Calma, mano. Já que bagulho é nada, André. Mano, você me falou que tem negócio lá. Eu tô empolgado, mano. Ele tá empolgado. Eu tô empolgado. Você tá empolgado, Thiago? Aí também é atrás, mano? Não. Nada empolgado. Uxa, o Thiago tá bravo. Olha a cara de mal do Thiago. Vapo. Só ir de reto aí. Só ir de reto. Só ir de reto? O Ledio, você não sabe. Mano, eu tô ficando louco já, mano. É doido. Qual foi, mano? Tá ficando doido por quê, mano? O que pega? Nada não. Nada não. Ele tá nervoso. Ô, Thiago. É o seguinte. Você já regulou o equipamento aí, mano, da sua loja? Já. Já tá pra sombras. Sondas e sombras. Demorou, maninho. Demorou. É nóis. Aí, é o seguinte, rapaziada. Como o caminho é muito longo, a gente tá na cidade ainda, como vocês podem estar percebendo. Então, mano, o caminho de lousas até lá é muito longo. É muito longo mesmo. É tipo uma viagem, cara. É uma hora pra chegar lá. Então, pra não ficar o vídeo muito longo, eu vou fazer um corte aqui. Vocês vão ficar com a credição monstra em 3, 2, 1. E foi. Então, rapaziada. O que eu deixei pra vocês, e não dei spoiler, é o seguinte. Hoje a gente vai visitar uma casa abandonada. Isso mesmo que vocês ouviram. Uma casa abandonada. Segundo a história que o Ledjonson me falou, mano, que é o seguinte. Era uma família, aonde essa família, ela era, foi criada e sustentada pela avó. E essa avó, mano, ela tranca a casa aqui e não deixa ninguém sair. Diz que quem veio aqui nunca mais voltou. Então, parceira. É o seguinte. Diz que essa velha se chamava Granny. Por coincidência, existe um jogo chamado Granny, que tem uma velha que, né, não deixa ninguém sair da casa. E eu não sei. Essa velha, no caso, ela é o seguinte. Ela fazia muita cirurgia plástica. Então, mano. Ela ficava tudo esticada, velho. Tá ligado, rapaziada? Essas pessoas que, vaidosas, que não aceitam a velhice. Mano, e é o seguinte. Só interromper aqui. Qual foi, Tiago? Vocês falaram pra mim que nós ia no McDonald's, cara. Vocês não falaram que eu ia. Não, Tiagão. Por que você acha que você tá com o aparelho detector aí, velho? De energias magnéticas. Tem que se já vender no LX. Pô, começar a bipar esse aparelho aí, quando ele bipa mais rápido. Tá ligado? É porque tem alguma coisa, alguma alma penada, alguma coisa além. Uma coisa do além. Pode ser uma coisa do além. Tá ligado? Essas paradas todas aí. E é o seguinte. O Lee Johnson já tá ali atrás. Tá se escondendo dentro do banco. O bicho é doido. O bicho tá como? Se esconde debaixo do banco já. Mas é o seguinte, Lee Johnson. Você pegou aquela arma que eu te falei lá? É uma 12, rapaziada. Que a gente comprou. É uma 12. A primeira arma nossa nos Estados Unidos. Na realidade é do Lee Johnson, né? Do pai dele caçar aqui nos Estados Unidos. Porque é liberada a caça. Sim, sim. E o Lee Johnson vai pegar uma 12, então. Que é uma shotgun, né? É uma shotgun. E aí lá na shotgun tem uma lanterna, viu, Lee Johnson? Dá pra você colocar a lanterna nela. Mas é o seguinte, rapaziada. A hora que chegar ali na casa, mano. A hora que chegar ali na casa, o bagulho vai ser sinistro. Demorou? É aquela casa lá, ó. Que vocês estão vendo. Lá na frente lá, ó. A ponta dela lá. Não sei se vocês estão vendo daqui. Tá vendo, Thiago? O Thiago tá até quieto, mano. O Thiago tá cagando de medo. Thiago... Não, eu vejo vocês, mano. Vocês só que nós é no McDonald's. Relaxa. Relaxa, mano. Relaxa. Olha aqui, tem um McDonald's aqui. Olha o trailer aqui, ó. Abandonado. Chuaua e hot dog, olha lá. Vamos lá. Olha lá, olha lá uma luz acendendo, apagando lá. Presta atenção de novo. Eu vi um bagulho acendendo lá. Olha lá, olha lá. Vocês viram isso. É fogo, é fogo, é fogo. É o quê? É fogo. Fogo? Para aqui. Não acredito nisso, não. Eita merda. Tá pegando fogo ali, velho. Eita, mano. Até batiu o carro aqui. Merda, batiu o carro, mano. O que é isso aqui? Eita, mano. Batia a porta do seu carro. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu achar um lugar aqui pra parar, mano. É daqui. Meu Deus do céu. Não quer deixar a gente chegar na casa, velho, o fogo. Caramba, mano. Já tô com medo. Vamos descer do carro, vamos descer do carro. Tá com o detector aí. O que é isso aí, mano? Escutou isso? Vambora. Vambora. Tá com... O que? O que é isso aí? Vamos avançar, vamos avançar. O Ledionce tá pegando arma. Pega a arma aí, Ledionce. É shotgun, mano. Shotgun. Ah! Que merda é essa, tio? Que merda é essa aí, doido? Tem uma criança aí, mano. Eu vi uma criança, mano. Que isso, mano? Vamos entrar na casa, vamos entrar na casa, mano. Vamos, vamos, vamos juntos. Vamos conhecer minha boca, mano. Aí, ó. Ligou o aparelho aí? Ligou o aparelho aí, ô... Você pegou o aparelho de arma? Eu não puxo na arma aqui, mano. Pega shotgun, shotgun, shotgun. Vambora. Vem, vem, vem. Tudo mundo junto, rapaziada. Shotgun, mano. Vambora. S com S, mano. Aí tem uma lanterna, mano. Tem uma opção de colocar a lanterna nela, doido. Pega a lanterna aí. Dentro do carro. Não vou descer. Qual foi, tia? Não vou descer. Qual foi, doido? É uma criança, mano. Às vezes a criança tá perdida aqui. Olha isso. Mano, vamos entrar na casa. Caramba, mano. Olha o coelhinho aqui, mano. Olha o coelhinho aqui, de boa, mano. Aqui é tranquilo, rapaz. Não tem medo dessas coisas, não. Isso ainda existe. Para. Vamos entrar aqui na casa. Esse fogo que tava pegando aqui é... É aquele Estados Unidos tem aquele bagulho de clima. Eita! Caramba, meu coelhinho. Pegou o coelhinho pra dentro da casa, mano. Vambora. Vambora. É hoje que não invade, mano. Vamos entrar aqui na casa. Vamos entrar na casa. Eita, mano. Eita, mano. Tô saindo faísca. Vem aqui, ô Leijonso. Leijonso. Vem junto, mano. Vem aqui de mim. Vem, Leijonso. Mano, é na opção, mano. Na opção que você coloca lá, mano. Na lanterna. Relaxa, mano. Vambora. Se não tiver lanterna... Eita! Eita, mano. Tá pegando fogo aqui na madeira. Leijonso, vem junto, mano. Que merda é essa aí, doido? Que isso, mano? Que merda é essa, doido? Não tô enxergando na... Caramba, caramba. Eita, mano. Tô dentro da casa, rapaziada. Rapaziada. Tô dentro da casa. Eita, mano. Que que é esse bagulho aqui, velho? Caramba, Thiago. Qual foi, mano? Vocês deixam sozinhos, mano. Relaxa, Thiago. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. É uma criança, mano. Qual foi? Vocês são cagão demais, mano. Qual foi? Qual foi? Bom, agora sim. Agora, mano. A gente cortou aqui brevemente o vídeo porque é o seguinte. O Thiago tava passando mal. O Leijonso não conseguiu achar a lanterna da arma. Agora, acende aí. Acende aí, acende aí, Leijonso. Deixa eu ver se tá cedo. Vai na frente, Leijonso. Você tá com a arma, doido. Qualquer coisa, você aplica. Vai na frente, Leijonso. Vai na frente. Vai na frente. Vai, vai. Deixa eu ver, vai, vai. Deixa eu ver. Isso, mano. Fica desse jeito aí. Agora tá funcionando, parece. Que foi, doido? Que que foi? Vamos, Thiago. Pô, para de ser cagado. Eita, mano. Atira, Leijonso. Só atira ali daquele nenê, mano. Sai da frente, mano. Mano, sai. Qual foi, rapaziada? Vamos pra casa, vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Ele não quer que eu não entre na casa. Esse é o objetivo dele. A gente vai entrar. Ficou de dar, meu. Vamos pra casa, vamos pra casa. Vem, 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 vem. Vem pra dentro da casa. Vem pra dentro da casa. Vem pra dentro da casa. O tamanho de cabeça desse bebê. Pô, mano. Esse bebê é sinistro. Cabeçudo, mano. Qual foi? Acende a lanterna. Deixa acesa, Leijonso. Pelo amor de Deus. Fica mirado. Onde que nós vamos indo? Vai na frente. Vai na frente. Vai andando. Vai andando que essa casa é de dois andares, mano. É de dois andares. Vambora. Vai, vai, vai. Eita, mano. Adoro, não conheço aqui, cara. Que medo é esse? Vamos subir. Bem-vindo na minha casa. Que isso? Voz normal agora de criança. Que bosta é essa, doido? Que que é isso? Não, não, não. Sai fora. Caramba, mano. O que que é que lá no fundo? O que que é que lá no fundo? Diz que era mais de duas crianças. Olha o ventilador mexendo aqui. Acende na cozinha. Acende na cozinha. Tiago, cadê você, mano? Vem aqui comigo, mano. Tá com medo. Que isso? Vem aqui, mano. Olha lá, Tiago. Olha lá, mano. Não, sai fora. Sai fora. O ventilador tá mexendo sozinho. Vem, volta. Vamos pro segundo andar. Tiago, Tiago, vem aqui junto, mano. Você vai ficar sozinho, mano. É sério. Você vai passar mais cagote. Vai. Que merda é essa? Eita, louca. Quero ver se sair daqui. Pera. Calma, mano. A minha câmera acabou. Eu juro pra vocês que a minha câmera deu muito. Com estralo, mano. Nem sei se esse vídeo vai... Então, mano. Que merda é essa, mano? Você viu uma mulher andando? Ela sumiu. Que que é isso? Vamos subir pro segundo andar. Ô, Le Johnson, me segue, me segue, mano. Me segue. Me segue. Me segue. Ah, isso aí, Renata. Isso aí não existe, não. Falhou aqui, velho. Eu não tô enxergando nada, mano. Acende a lanterna. Acende a lanterna, mano. Acende, acende. Acende. Eu vou sair, sim. Eu vou sair. Calma, Tiago. Calma, Tiago. Acende. Vou amassar essa mulher. Vem, vem, vem comigo. Vem comigo. Vem aqui. Acende aqui, mano. O que que tem aqui? Uma lavanderia? Beleza. Acende aqui. Cadê a lanterna, doido? Acende. Lá fora. Tá com medo. Tô com medo. Eita, aqui, sai aqui fora. Não, beleza. Não, vamos voltar. Não, tá de boa. Tá de boa. Acende aqui na cozinha, mano. Não tem nada. Mano, olha que estranho, mano. Minha sobra tá sem cabeça dentro dessa casa. Caraca, doido. Você tá louco. Vem pra cá. Onde que sobe no segundo andar, nessa jossa, mano? Eu acho que é por aqui, aqui, ó. É por aqui, ó. Isso, onde você tá aí. É aqui, pronto. Será que tem porão aqui, mano? Porão. Ah! Caramba, mano. Aí, o maluco é muito... Merda é essa, doido? Vamos amassar. Vamos amassar. Vamos amassar. Vamos amassar. Vem, mano. Pode me dar. Vem aqui, vem aqui. Me segue aqui, rapaziada. Me segue aqui, rapaziada. Segue aqui, segue aqui. Vai clareando aqui. Vai clareando aqui. O que que tem aqui, mano? Vem, me segue. Me segue, me segue, mano. Acende aqui. Acende aqui, mano. Onde que eu tô? Acende aqui, doido. Caramba, mano. Tem teia de aranha aqui. Acende o porão aí, é isso mesmo? Acende, é. Caraca, doido. Você tá louco, mano. Eu não desço lá, mas nem ferrando. Eu não desço lá, mas nem ferrando. Então eu adoro vocês, esse... Rapaziada, parou a câmera de novo, mano. Mano. Juro que você, mano. Vamos sair daqui, mano. Vamos embora, mano. Vamos embora, mano. Mano, aquela criança... Tá escutando, mano? Mano, tá escutando, mano? Vamos embora. Vai, Leigh Johnson. Vai na frente, mano. Vai atrás de você. Vai devagar, mano. Vai devagar. Eu vou jogar esse aparelho no... Vai agachado, vai agachado, tá ligado? O que é isso, mano? Caramba. Sumiu, Leigh. É doido. Ah, mano, essa voz aí... Mano, aclareou o dia, velho. Como assim? Será que a gente fica o dia todo dentro dessa casa? Essa casa só é uma dociada, mano. A gente não consegue sair nunca. Cedo, onde é isso aí? Caramba, a gente entrou aqui dia 3. A gente entrou... Mano, tá ouvindo? Tá ouvindo, mano? Mano, eu tô... A gente entrou aqui dia 20. Eu tô indo pra sozinho, velho. Eu tô indo sozinho. Mano, a gente entrou aqui dia 29 de agosto. Olha a porta abrindo sozinho, mano. Eu entrou aqui dia 29 de agosto, mano. Se não é, ficou mais dia que isso aqui, né? Essa casa é uma de sozinha. Ficou muito dia aqui, velho. Vambora daqui. Vambora, vambora, vambora. Mano, vambora, vambora, vambora. Tá de dia pra mim. Clareou o dia, mano. Vambora. Eu saio, eu saio. Eu já saio, eu já saí. Caramba, mano. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Bora, 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 rapaziada. Vai, 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 vai. Vai, entra dentro do carro, mano. Nunca mais, velho. Vai, cadê o... Cadê o Ledjonson, velho? Ela tá correndo. Eu ia ser que eu sou pequeno, meu. Vambora, vambora, vambora. Caramba, mano. A voz tá muito... Mano, sei lá, velho. Parece um homem agora, velho. Ela tá atrás. Caramba, mano. Ainda bem, velho. Clareou o dia, mano. Vambora daqui. Vambora daqui. Mano, eu tô ficando perdido. Onde é que é o caminho aqui? Mano, tá fechado... Tá fechado essa cerca aqui, mano. Mano, uma parada correndo ali no meio da pista, mano. Corta por aqui mesmo, mano. Ai, caramba, mano. O carro do Ledjonson, mano. O Ledjonson vai ter que estragar o buraco. Ai, não, 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 não. Ai, caramba, bati nos pneus, velho. Ai, no esgoto. Meu Deus do céu. Meu Deus. Quem vai perseguir nós, não? Não dá, bicho. Caraca, eu não. Mano, não dá pra passar aqui, mano. Não dá pra passar. Tem uma ponte, velho. Eita, nóis. Vai pra estrada. Nossa, caramba. Vai, merda. Vai, vai, vai. Acelera. Mano, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mano. Tô passando mal, mano. Eu não acreditava nessas coisas, mas a partir desse vídeo, velho, que vai pro ar, mano. Espero que vocês deixem muito gostei, porque foi real, velho. O bagulho aconteceu. Ele tinha uma criança, mano, que tinha que morrer, eu acho. Quando pegou fogo nessa casa, ele pegou fogo e parece que a mulher se matou, mano. A velha, mano, era ela, mano. Ou era a filha dela, sei lá. Mano, era muito nova, mano. Eu sei que tava com uma roupa de hospital, velho. Que parada é aquela lá, mano? Você tá maluco, doido. Vambora, rapaziada. Vambora, mano. Nunca mais eu faço essas coisas. Viola, Johnson. Nunca mais treina pra essas casas abandonadas, doido. Só pro seu povo pedir muito, mano. Só pro povo pedir muito. Vambora, vambora. Vamos passar a ponte aqui. Vambora pra cidade, velho. Não aguento mais essas coisas, não. É nóis, mano. Vambora. Deixa muito larga, rapaziada. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto